E aí pessoal, beleza? RimaSlog HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários sugestões de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raud histórico, aquele raud eletrizante, aquele seu MC favorito. Deixe aqui nos comentários, rapaziada, sugestões de melhores temas. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês. Bora lá. E aí pessoal, vamos lá. Você tem que ver que as ideias pesam duas. Aê meu mano, acaba com a sua vida. Tava aposentado você, ganhei 3 BDA seguida. Um ano parabéns, você venceu. E quem foi gordinho que te amassou lá no coliseu? Tony, por que você é assim? Passa a batalha, passa a ano e você sempre perde o papo. Amassou no coliseu? Eu paro e penso, bicho. Olha pra você, você só amassa sanduíche. Aê! Sinceramente na prata, tô te esportando. É na frente dessa massa. Você fez uma rima horrível até de sanduíche. Não vai pra final e ele nem vai ser vizinho. No tanque, eu tô na aldeia. Pode reparar, vocês estão condenados a ser segundo lugar. E eu posso tomar. Ele de freguês, ele ficou do lado. Kiko vai começar a chorar, tá todo. Em vez de contar pra nome, preferiu contar pro Ionho. E preferiu contar pra amigo. O que Salvador sente com o Kante é você sentir comigo. Você na verdade, você não é correrim. Tô me de panela cheia, mas de barriga vazia. É o Ionho, o nome é o Fico. Você perdeu pro Kante, conta pra sua mãe Kiko. Minha filha é linda. Hoje eu bato no filho da Dona Florinda. Filho da Dona Florinda, mano, mas você safunda. Na verdade, nós é favela igual seu madruga. Mas vou falar a verdade, você é comum. Só vai ganhar com a bruxaria da 71. É, eu tô no grande, você não faz. Vão, 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 vão. Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada. Só bora, só bora. Esse cara tá uma maçã. Eu sei que vocês gostam de encaixada no pitch. Só bora. E você, bordão? Vai pra puta que pariu. Só não te chamo de chaves que você não cabe no barril. Eu não cabe no barril. Isso pode ser. É você. Vem, mas um, três, dois, um. Eu não cabe no barril. Isso pode ser. Eu escuto em barril de rap e esse cara vai descer. Porque ele foi normal, só que ele foi zoado. Suas rimas foram afanadas pelo seu furtado. Anuncio. Esse aqui é o chave e ele vai entrar no barril. Ei, tô improvisado. Você só vai ganhar de mim se você for furtado. Mas acaba ne mim. Quando você não faz freestyle, vai ter uma aula com o prefeito Girafales. Olha, eu vou te falar uma parada. Olhando a sua cabeça, eu achei a bola quadrada. Eu sei que sua trajetória é mais linda. Então pra você voltar eu vou te dar uma serra. Só que de boas-vindas. Entendendo? Desse jeito. Prepe bagaçuda do mês. Nós já vamos dar a casa na ordem. Nós já faz isso pra vocês. Você teve só oportunidade, mas agora meu parceiro se vaza. Falando em duelo de gerações. A polinha tá lá na minha casa. Meu parceiro se liga no papo. Nós já chegamos aí, rima no beat. BDA de seis anos tem há sete anos. Já montou seu tru, pode vir na piti. E o meu? De matar no beat kit. Pode ir pra, ignorante. Mas o que você... É como se... 3, 2, 1... É muito fácil cês falar que vai matar na BDA. Mas antes me busca lá em Guarulhos, Oitaquá. Tá vendo? Por isso você é um tolo. Eu vou te amassar o aniversário. É só a cereja do povo. Você tá se enganando. Não conhece salvador desse corre miliano. Você não entende o que eu tô falando. A padrão é que você tá agora. Antes nós tivés roletando. Na hora que a gente tá aqui. A diferença é que cê tava roletando e eu sou MC. Eu sei que você representou num improvisado. Mas hoje tá aqui a continuação do legado. De novo meu mano, cê quer que eu vou buscar? Eu sou tipo alegre, a tartaruga, deitado esperando o céu cansar. Mas eu vou te falar uma parada. Eu já tô te esperando já na linha de chegada. Eu te espero. Pode me esperar. Na linha de chegada. Onde eu vou chegar. Parteiro igual você. Eu tô ligando o cachorro. Na cadraga que você pulou, eu brilho do outro. Você pulou para as cadraga. Acho que você tava vindo a sua madraca. Salvador, você se lembra bem. Fui pra BH sem dinheiro, fizemos mais de 200 no trem. É surreal. Também tava no trem em BH. Eu cheguei no nacional. Cê tartaruga e eu sou o anjo de asa. Como mora no seu casco, volta mais cedo pra casa. Tá correto na improvisação. Os cara quer pagar logo pra mim devagar. Meu mano, eu vou falar uma coisa pra você. Você eu nunca vi. Essa eu ensinei a fazer. Fui. Minha palma, rapazela. Cadê o de geral? Mas eu entendi qual é a sua ideia. O fio carinhoso se juntou com o Zé Tomeia. Eu batei só um cateia. Hoje eu divido seu creme igual uma pangeia. Na verdade, meu parceiro é opideu. Que o curia a vida do voto tá ligado na plateia. Vou te falar nesse caminho. Nessa batalha hoje se juntou. Fui logo com o Zé Polvinho. Zé Polvinho. O Zinho, esse cara aqui, o Raul Gil. Pega o banquinho e sai de mansinho. Pega o banquinho e sai de mansinho. Só pra ganhar não precisa ir pra o Jurevo. Então agora vem do programa. Cê tá na porta dos desesperados. Cê falou que eu pego o banquinho e saio de mansinho. Pode crer. Essa porra é o Devoice Brasil. E nenhuma cadeira girou pra você. Mas se você quer falar de TV, cê tá ligado o tempo adiante. O seu nome é Falção. Mudou de emissora e faliu. Foi a bandeirante. Fala, se liga aqui nesse papo. Barulho da morte. Ouviu, assupiu. Com certeza já ouviu. Dá pra ver que cê não riu. Meu ataque, infelizmente, agora você não reagiu. Hora da final é a decisão. E você já provou que não tem sangue frio. Fazer maldade, meu mano. Você tá moscando. Por isso cê pega e vaza. Eu sou jogador, o camisa dá. Eu jogo dentro e fora de casa. A morte pra mim não foi barulho. A morte é um ciclo vicioso. Só que eu tô amando a vida. Sua morte eu deixei no silencioso. Mas hoje você tá lá de ressaca. Pela sua rima improvisada. Se é jogador, o seu nome é Luan. E sua casa é noitada. Vai deixar eu te falar a palavra. Se cê tá ligado, vai clama a palavra. Salvador, que tá nesse microfone. Pode chamar de torcida organizada. Por se dar organizada. Fê não cê perdeu pra mim. Parece que a Gaviões não é tão fiel assim. Agora que você perde. Cristiano Ronaldo sou eu. Eu vou ser aplaudida aqui dentro do Bernabéu. Altar o respeito com o parceiro. Então vou te dizer. Sem a maldade eu respeito você, negão. Essa punch não é pra você. Essa punch é aí pra vocês. E dessa vez cês vão ter que me ouvir. Independente do que ele fala. Respeito os artistas que subem aqui. Oh! 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 Mano, você tá ligado que isso daqui é no sapatinho. Eu te respeito, mas isso é sangue. Quem foi aplaudido foi o Ronaldinho. Você falou que você é o Cristiano. Você tá ligado, meu mano, que essa é a essência. Mano, meu nome é Messi. Você perdeu, foi pra sua prepotência. Eu é prepotência, agora eu vou te falar. Como você respondeu eles, eu também respondo. Não vou atacar. Tô na final da aldeia, caralho. E pra minha mãe eu também dou orgulho. Se cê não gostou da minha rima boia. Até porque vai aderir meu aluno. Oh! 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 Mas o meu tempo é por você, menino novo. Esse é o reencontro. Salvador preparado pra apanhar de novo. Cê sabe assim que agora eu vou falar. Só o pingão carregando. Pro cê ganhar BDA. Na verdade, olha pra mim. Que cê já tá tremendo. Preparado pra apanhar? Isso eu te pergunto mesmo. E dessa vez, qual será a sua decisão? Cê já sabe. Cê perdendo e de novo eu ser campeão. Não! A gente que vai ser campeão. A gente que vai mandar a hipotização. Você vai entender qual que é negão. Cê fica o favoritado e vai sair decepção. Só com o Big Mac podem sair ganhando. O que eu ganhei de aldeia cê não ganha em 20 anos. Aê! Aê, moleque, pra morrer. Inclusive, eu já ganhei até em cima de você. E eu também ganhei em cima de você, eu sou chacota. Se lembra muito bem o gosto da derrota. Você perder pra mim não é montagem. Porque eu cheguei no nacional antes que você e cê tava no auge. Só com o seu. Ele lançou o som e depois esteirou. Cê escutou o som e depois não falou nada. Aquele é vergonha pra medir, é orgulho pra quebrada. É problema, meu medo. Essa aí é repetida. O Salvador Nemo já mandou dez vezes na vida. Repetindo rima aqui na minha frente. Pelo visto, não é tão diferente de antigamente. Você ganhou o nacional, parabéns pela sua fama. Nesse tempo aí eu tirei a família da lama. Meus parabéns, se você for campeão. Você ganhou a folia, meu primeiro milhão. Agradeço você de coração que assistiu o vídeo aqui. Deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho. E deixo nos comentários sugestões de temas. Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimas Logadê? Agradeço você sempre de coração por estar sempre me apoiando. Sempre está assistindo o vídeo aqui e está ao final. Espero que você entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então eu preciso sim mostrar o rosto. Fazer reações junto com vocês. E também, às vezes de quando, fazer alguns vlogs aqui para o canal Rimas Logadê. Espero que entenda e você compreenda de verdade esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimas Logadê. Sei que vocês estão acostumados com compilados. Mas agora o canal é de reação. Espero que você entenda de verdade. E espero de coração que você entenda e sempre me apoie. Agradeço a você. E deixe nos comentários. Qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor encaixada no beat? Aquele round eletrizante? Aquele bate e volta que pegou fogo? Aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal Rimas Logadê? Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de Encaixada no Beat. Eu sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal Rimas Logadê. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que está achando desse novo formato aqui de fazer vídeos para o canal Rimas Logadê. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimas Logadê aqui.